Esporte Show! Vamos para mais uma edição do programa que é sucesso! O programa que mais cresce na nossa região, hein? Aqui no canal Pedro Neto Futebol Esportes, programa Esporte Show! Agradecer a Deus pela dádiva da vida! Agradecer também aqui aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores! AVB Açuvês do Brasil, em nome do Dr. Ricardo Nascimento, Dr. Rodrigo Carmozini, Dr. Leu Sivan e Josiane Uedja! Um grande abraço aí para minha amiga Josiane! Elson Santos, esse sim, esse é filho de Açailândia, hein? Headpoint! Um grande abraço aí para meu amigo Max Pereira! DG Esporte, Grande Darlon, a sua loja de material esportivo! Verona Futebol Clube, Centro de Formação de Atletas Eduardo Carvalho, o maior centro de formação de atletas do Nordeste! Escola de Futebol Gold Placa, o brilho do seu futuro! Começa aqui, hein? O tema da matéria de hoje, vamos falar de quem? O BJ, União Bonjardim! União Bonjardim representando aí muito bem a cidade de Açailândia e também o Estado do Maranhão na Copa do Nordeste, hein? Já já mais detalhes sobre essa importante conquista aí, não foi campeão da Copa do Nordeste, mas representou aí muito bem a cidade de Açailândia na Copa do Nordeste de Futebol 7! Vamos também aqui falar da estreia do Confiança de Sapê na 14ª Copa Carpina, realizada aí no Estado da Paraíba e também no Estado do Pernambuco! Vamos falar de Copa Carpina porque, Pedro, vamos falar porque nós temos as trevas da cidade de Açailândia, da cidade de Beatriz, de Itinga, Maranhão, Vila do Nordeste de Martins, representando aqui a nossa cidade e representando muito bem na equipe do Confiança de Sapê, hein? Já já mais detalhes no ar, Esporte Show! Açailândia Esporte Show! Então vamos lá, dando sequência ao nosso programa de hoje, vamos falar aqui uma matéria mais que especial, União Bojardim, UBJ, mais que um time, uma família, depois de conquistar o Campeonato Maranhão de Futebol 7, agora é a vez da Copa do Nordeste de Futebol 7, não fomos campeão, mas representamos aí muito bem a cidade de Açailândia e também todo o estado do Maranhão, foram cinco jogos na primeira fase, três jogos com duas vitórias e um empate, na segunda fase, mais uma vitória e nas semifinais perdimos aí, empatamos a partida e foi decidida essa partida na sobrança de show-out. Não fomos bem e fomos eliminados, mas saímos invicto da competição. Grande abraço aí para o presidente Marcos Pereira e parabenizado também toda a sua equipe, a direção, a comissão técnica e todos os jogadores estão de parabéns por representar muito bem a cidade de Açailândia e todo o estado do Maranhão, essa torcida aí que acaba e que passa sempre leva mais e mais longe o nome da União. Bom Jardim, um abraço especial também para minha amiga Karina Santos, Karina Gonçalves, ela que é responsável pelas ótimas imagens da matéria que já vamos apresentar para você. Sim, Baban, ele é o cara, ele foi eleito o melhor jogador da competição e também o artilheiro da Copa do Nordeste, de qual equipe ele é? Da União Bonjardim, estamos com tudo, parabéns Baban. Vamos agora rodar a matéria e mostrar momentos importantes desta importante competição, que a equipe do BJ não foi campeã, mas representou muito bem a cidade de Açailândia e o nosso estado do Maranhão. Pode rodar! Música 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 Música